Esses pensamentos que você ouvia desde criança, sugiro você dedicar um tempo no seu dia e faça isso apenas uma vez, tentando identificar tudo aquilo que você ouviu que é totalmente contrário à prosperidade, ao amor. E você, se possível, anote isso num papel e veja todo o sentimento a respeito do dinheiro. Tente lembrar de tudo aquilo que você sente. Depois, eu vou te dizer uma frase que você deve declarar. Declaração é uma das coisas mais potentes que tem no universo. É o seguinte, a seguinte declaração, preste atenção. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade e meu sucesso. Agora diga, eu sou próspero. Eu tenho a mente próspera. Essa é uma ferramenta que você deve fazer para você poder começar a limpar, a colocar conceitos que vão gerar ações e resultados mais positivos para a sua vida.